Essa fase é chata, mas é chata por quê? Porque além dela não ter chão na maior parte das vezes, tem uns inimigos chatos que ficam aparecendo e também esse chão. Ele fica te dando uma vida, mas também ele te cobra uma vida se você... pro outro lado, animal. É horrível que às vezes o meu controle, ele parece que a deadzone dele não funciona. Ele joga o personagem pra trás às vezes. Então eu tenho que ir sempre com uma calma. Tá bom, né? Era pra ele cair... sai. Era pra ele cair aqui, mas como ela quis cair ali, tá valendo também. Vem cá, sobe aqui. Destrói você. Tá, tá valendo. Tá valendo, vai. Destruiu, ótimo. Aqui aqueles espectros não vão aparecer mais, o que é bom. Parece que temos outros inimigos, esses olhos. E você mesmo. Que eu tô me auto-sabotando aqui, praticamente. Tô jogando tão mal que às vezes tá dando pena de mim. Tá, vai descer ali. Tá. Ah, consegui. Tomei dano adoidado, mas consegui. Isso que importa. Não, eu queria aquilo. Isso. Boa. Calma. Aqui tem que sempre vir com calma e ir destruindo eles. Esses olhos são os que mais vão te atrapalhar. Se você deixar principalmente. Eita. Calma. Tá, aqui. O que eu fiz? Pronto. Isso foi trapaça. Fingi que você não viu. Ah, como é que eu vou fingir que eu não vi se você trapaceou? Você vai fingir assim. Opa, eu não vi o que aconteceu. Você tá tentando imitar minha voz? Que já é uma imitação. Na verdade, essa voz não é uma imitação. É uma voz original. De fato. De fato. Só que é uma voz original meio rouca. Porque... Ah, tô sem voz. Quer dizer, não é que eu tô sem voz. Mas minha voz tá naquela. Então... É. Só vamos passar aqui com o ratinho. Ou com o little Sam. Só também dá pra passar por ali. E terminar essa parte. Tá. E esse chefe aqui. Primeiro vem pra cá. Se você conseguir jogar ali, tá valendo. Que aí você vai conseguir causar um daninho nele. Agora chegou aqui, ele vai começar a jogar essas coisas. Que pode te atrapalhar um pouquinho. Hum. Tá, eu não consegui com o dragão o suficiente. Com o golem o suficiente. Vai com o dragão mesmo. Perfeito. Vem aqui e... Ratinho voador. Isso que eu queria. Ah, consegui. Ótimo. Vamos pra próxima fase. Essa fase aqui não é... Eu não lembro agora. Ah, tá. Lembrei. É essa fase aqui. Aqui... Eu tenho que destruir vocês logo. Porque eu não quero que vocês me acertem. Se protegendo com o seu próprio tiro. Tá. Essa daqui é interessante. Se você precisa de... Poção. Tem aqui. Dá pra descer aqui. E agora eu tenho que vir na pontinha que eu pego essa vida. Se você não pegar essa vida, é só você subir ali e escalar. Ah, eu vou mostrar, vai. Dá pra mostrar. Você pode escalar aqui com o Little Samson. Chegou aqui em cima. Pula. E volta a virar golem. Que aí você consegue tranquilamente. É mó de boa. Fez isso. Agora é só prosseguir. Lembrando sempre daquilo. Derrotou o dragão do meio. Derrotou todos. Foi derrotado. Ótimo. Eita. Eu tava olhando pro dragãozinho dali. Sai. Sai. Tá. Todos os inimigos se foram. Agora vamos pegar essa vida. E aquilo. Tem duas plataformas que dá pra passar aqui e tudo mais. Dois... Dois saídas, vamos dizer assim. Mas é só uma. Se você não tiver o golem, você não vai conseguir pegar essa vida aqui. É só essa diferença. Ou vai se você for com o dragão e for esperto. Mas todos esses caminhos vão andar pro mesmo lugar. Esse palácio de gelo. Que você escorrega muito. E se você tiver com o golem, você se dá muito mal aqui. Que é muito chato. Fica escorregando. Até o item escorregou. Não sei se conseguiram ver ali. O item escorregando. Foi engraçado. Mas o Kikira, ela consegue tranquilamente passar por aqui sem maiores problemas. Que é interessante. Então o que eu recomendo... Ah, boa. O que eu recomendo mais você fazer é isso. Você ataca eles quando eles tiram esse escudo deles. E se move pra frente. Porque normalmente eles atacam. Como aquele último ali não atacou, tá mais de boa. E aquilo. Sempre tenha cuidado. A Kikira, ela pode se mover pela parede que não tem problema nenhum. Não vai acontecer nada com ela. Mas se você tiver com qualquer outro personagem. Se mover na parede. Ele vai ser empurrado pra trás. Então sempre fique atento a isso. E principalmente se você estiver grudado. Seja com o personagem que for. Você vai escorregar. Principalmente se for na parede. Então atente-se a isso. É muito importante. Com o golem é bem tranquilo você subir aqui. Porque o golem ele vai bater ali na parede e vai escorregar. Então se você quiser fazer isso. Até que vale. Tá. Agora aqui. É bom vir com o ratinho. Caso você não consiga. Esquema Super Mario Bros. Você vai e abaixa enquanto vai escorregando. No gelo. Fez isso você consegue. É bem tranquilo. Não é nem nada complicado. Sai. 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 Ah. Sério que eu... Tava aí na pontinha. Vem cá. Foi derrotado. Foi derrotado. Pronto. Eita. Eu esqueci de você. Ah. Não drogou nada. Que droga. Ali em cima não tem nada. Por mais que pareça que possa. Tem alguma coisa. Tem nada. Se ignora ali. O problema maior é aqui. Calma. Coloca o golem. Pronto. Destrói eles aqui. Ah. Era bom com o dragão. Mas tudo bem. O dragão não voa tão alto aqui. É uma pena. O ratinho passar pra cá. Eita. Tá bom. Já destruiu. Tá valendo. Agora aqui. É um problema um pouquinho maior. Porque. Tem esses inimigos que ficam atacando. Essas coisas. E. É mais fácil. Sério. É mais fácil você passar. Por aqui por cima. Dessa forma. Que aí você evita a maioria do dano. Vale mais a pena. Até porque. Não é necessário você ficar fazendo isso. Eita. Eu caí. Nada bom. Sobe. Golem. Volta. Destrói. Destrói ele. Eu disse. Destrói ele. Isso. Que cura de novo. Que ela não escorrega. É perfeito isso. Que cura não escorregar aqui. E nessa parte aqui. É pra você vir com a Kikira. Que é a Kikira que domina nessa parte. Saiam. Daqui. Que Kikira precisa de vida. Pronto. Não precisa mais. Dá pra ficar farmando com esses inimigos aqui. Se você quiser. Ah. Sério que eu perdi. Alguém precisava. Não. Ninguém precisava. Então tá bom. Com essas entre aspas. Cabeças de medusa. Sério. Isso aqui pra mim é cabeça de medusa. Quem jogou Castlevania. Sabe o que que é. Quem não jogou. Joga aí. Vale a pena. É um jogo bom. Obrigado. Vou formar um pouquinho de vida aqui. Eu quero coração. O bom é que aqui nessa parte. Dá pra você ficar farmando tranquilamente. E aí você pode. Ficar acelerando dessa forma aqui. Que aí vai cair alguma coisa ali uma hora ou outra. E aí você vendo. Como por exemplo. Esse coração que eu quero pegar. Peguei. Ah. Sério que me causou dano? Que triste. Quero ir com a vida cheia. Porque esse chefe eu acho bem chato. Você também pode fazer assim. Devagarzinho. Que aí você consegue. Eita. Calma. Só pra seguir. Eu vou fazer isso. Porque esse chefe ele é muito chato. Eu não gosto dele. Eu gosto de enfrentar ele com a Kikira. Porque como ele fica flutuando aqui. Vale mais a pena na minha opinião. Ele causa muito dano. Tem esses outros aqui também. Que eles... Vai. Vai. Ele é um inimigo que vale a pena utilizar esses métodos nada legais. Sai. Sai daqui. Foi derrotado a primeira parte dele. Agora piorou. Sai. Vai me acertar de qualquer jeito. Que droga. Vira pro outro lado. Sai. Pior que ele só toma dano quando ele abre a guarda. Nem o golem consegue acertar ele. Esse que é o pior. Vai ter que esperar a boa vontade dele. Sai. Ele ia atirar essas... Sério que foi num time? Péssimo. Não. Não. Eu não vou deixar. Tá. Por algum motivo eu consegui. Ótimo. Ah. Finalmente consegui derrotar esse chefe. Esse é um chefe que eu acho muito chato. E que eu ia utilizar o Rewind de qualquer jeito. Porque senão eu ia ficar morrendo. 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 Eu também posso fazer isso. Eu não lembro se quando eu fiz no meu canal. Eu fiz dessa forma. Utilizaram o Rewind. Fazendo essas coisas. Ou se eu fui morrendo. 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 Até conseguir derrotar ele. Eu não lembro. Só sei que eu não tô com muito tempo pra ficar fazendo isso sempre. Então. Essa forma é a forma que atualmente é possível pra mim. E aí no próximo vídeo a gente continua. Mesmo eu não gostando. Quer dizer. Não é que eu não gosto. É que eu não acho prático ficar falando. Fazendo encerramento e introdução de vídeos. Mas. É. Todo mundo sabe que eu tô fazendo dessa forma porque é mais prático. E no próximo vídeo a gente continua. E aí E aí E aí Obrigado.